O seriado Friends está voltando! What's up, learners? Junior Silveira aqui, seu professor de inglês online. Bom, na verdade, o seriado Friends não está voltando. Eu falei isso porque eu achei que era bait e ia te prender aqui no vídeo. Eu fiquei sabendo que eles iam fazer uma reunião, né? Então, temos aqui Friends The Reunion. Parece que eles vão fazer um programa aí, relembrando os momentos quando eles gravavam a série, algumas passagens... Enfim, eles vão conversar, trocar uma ideia. E aí saiu o trailer. E como eu, como professor de inglês, e vários outros professores de inglês do mundo usam ou usavam Friends, um dos seriados mais famosos do mundo, para ensinar inglês, justamente porque aborda temas do dia a dia, conflitos amorosos, familiares, amigos, trabalho, faculdade, enfim. É um seriado que trata muito da vida real. E muitos professores de inglês utilizam do seriado para ensinar inglês, para fazer algumas atividades. E eu acredito que é muito interessante a gente analisar esse trailer, não só para rever os personagens, mas também para aprender um pouco de inglês com o que nós temos aqui. Então, eu separei o trailer para a gente analisar, assistir e fazer algumas análises aqui. Beleza? Se você gostou da ideia, já deixa o like para ficar feliz. Inscreva-se no canal e me siga lá no Instagram, que eu posto muitas dicas e aulas para vocês. Vamos lá! Esse trailer aqui é possível que você habilite as legendas, então clicando aqui o YouTube gera legendas. Não são 100% exatas, mas ajudam muito na hora de estudar. Então, eu vou colocar aqui as legendas para vocês. O teste está pronto. Rachel escreveu a Ross uma letra e pediu que ele lê-la antes que eles se tornassem juntos. Quantas páginas foi aquela letra? 18 páginas! 18 páginas... Front and back! Front and back é correto! Olha, eu gosto muito dessa expressão aqui, front and back. Front and back nada mais é do que frente e verso. Front and back. Frente e trás. Frente e costas. Frente e verso. Então, 18 páginas, front and back. 18 páginas de frente e verso. É correto! Espera, espera, uma vez mais! Oh, meu Deus! Aqui vamos! Onde está a chique? Voltando aqui, Flash, ó. Aqui vamos! Aqui vamos! Aqui vamos! Aqui vamos! Que é uma expressão usada quando a gente fala lá vamos nós! Vamos lá! E lá vamos nós! E lá vamos nós! Aqui vamos! Engraçado, né? Que traduzindo ao pé da letra fica Aqui nós vamos! Lá vamos nós! Português também, né? Lá vamos nós! Não tem sentido nenhum! Uau! Essa cena é interessante, eu me lembro do episódio. Eles ficam o dia inteiro assistindo TV, aí pedem pizza, coca, aí ficam lá na poltrona. Foi bem engraçado. Bound. We have such a bound from this show. Bound é como se fosse uma ligação, um elo, uma conexão com o show, né? O show se diz respeito aí ao programa. Were Ross and Rachel on a break? Yes, yes, yes! Bullshit! Voltar aqui um pouquinho. Rachel on a break? Yes, yes, yes! Bullshit! É um palavrão. Então, Flash, espero que você tenha colocado pi aí quando eu falei, pelo menos na segunda vez. É como se... É um palavrão, mas ao mesmo tempo pode ser algo como que besteira, que baboseira. Ah, b****. Mas evitem falar essa palavra em situações mais formais, por favor, somente entre amigos. Bullshit! Uma parte que eu acho legal são aqueles parênteses ou colchetes que aparecem nas legendas quando nenhum ator fala, mas aquilo reproduz um som, um aplauso, uma risada, né? Algum som. Que é o caso daqui, ó. Yes, yes! Yes, yes! Yes! Bullshit! All laughing. All laughing. Todos rindo, todos gargalhando. E atenção na pronúncia dessa palavra, né? Laughing. Laughing. Porque esse G e H tem meio que um som de F, né? Vem da palavra laugh. É gargalhar. É dar risada. É diferente de smile. Smile é o sorriso. É o movimento, né? Isso é smile. Inclusive, eu tô falando assim por causa do aparelho. Não sei se dá pra ver o aparelho. E laugh é o verbo. É a ação de dar risada. The first table read, that's the first time I laid eyes on any of you. Ah, that's the first time I laid eyes on any of you. Laid eyes. Quando ela laid eyes, é que ela colocou os olhos, que ela pôs os olhos. Os viu pela primeira vez. Sabe quando você fala assim, ah, a primeira vez que eu pus os olhos em você, é a primeira vez que eu olhei pra você. Mas aí você fala pus, porque parece que fica diferente. Então é a mesma coisa com I laid eyes on any of you. I laid eyes on any of you. Everyone was so perfectly cast. Yeah. This is from the one where everyone finds out. Oh, oh, my eyes! I know, my eyes! All laughing. I remember I went to the producer of the show I was on and he said, that show's not gonna make you a star. No, that show's not gonna make you a star. That show's not gonna make you a star. Bullshit. Of each of our houses. Oh, jeez. Oh, jeez. Jeez é tipo, she, ah, she, eita, putz. Isso tudo é jeez. Então você pode usar aí em qualquer situação, em qualquer lugar da frase. Putz, perdi um vídeo do Junior Silveira. Jeez. Entendeu? We felt like we had these friends. I love you guys so much. May 27th. Friends é um clássico dos seriados, das séries, é como se fosse o Chaves americano, eu acho. Então se você gostou desse vídeo, deixa o like pra ficar feliz. Inscreva-se nesse canal, compartilha o vídeo, me segue lá no Instagram. É muito importante, hein? Por favor, me segue lá. E se vocês querem mais reacts de seriados, de trailers de filmes e tudo mais, deixa aqui embaixo sugestões, porque eu tô gostando de fazer esse tipo de conteúdo, e aí eu posso fazer o seu seriado ou filme favorito. Faz o seguinte, eu deixei esses dois vídeos aqui, ó, que são muito interessantes, e com certeza vão te ajudar bastante no seu aprendizado de inglês. Então clica lá em um deles, que eu tenho certeza que você vai gostar. Eu sou o Junior Silveira, and that's it for today. Thank you so much guys for watching, e lembre-se de todos vocês, see you around. Bye. E atenção na descrição, hein? Tudo sobre o meu curso, só clicando lá.